Na tarde desta terça-feira, 27 de agosto, milhares de matonenses se reuniram para celebrar 126 anos do município de Matão. É um evento repleto de alegria e diversão, promovido pelo Grupo Centro Paulista de Comunicação. A festa que ocorreu na Rua do Esquenta, ao lado da Praça do Lago, foi marcada por uma variedade de atividades voltadas para toda a família. Organizado com entusiasmo pela Rádio Saudades FM, Rádio Jovem Pan, Matão Araraquara e TVM, o Matão, desde 126 anos, trouxe um verdadeiro clima de festa para o município. Com início às três horas da tarde, os participantes se divertiram com brinquedos infláveis, enquanto crianças e adultos saboreavam bolos, refrigerantes, sorvetes, pipocas e algodão doce. Tudo de graça e acessível para todos. O Matão Day 2024, além de celebrar um marco histórico, reforçou laços e trouxe sorrisos, afirmando a importância de eventos que promovem a união entre a população, que vieram de todos os bairros do município para participar da festa. Está aqui o pessoal que veio prestigiar o Matão Day, aqui da Rádio Saudades FM, TVM, Jovem Pan, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Luciana. Luciana, que bairro você mora? Jardim Morumbi. Está gostando da festa? Estou adorando. Tomou refrigerante? Ainda não, vou pegar agora. Tem pipoca, tem algodão doce, tem bolo? Tem, estou comendo bolo, está delicioso. Vem com quem? Vem com meu filho, com a minha sobrinha, com as minhas amigas e meus amigos. Deixa eu aproveitar aqui, o pessoal está na fila aqui, não adianta correr, porque não adianta, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Isabel. Isabel, que bairro você mora? São José. São José, está gostando aqui da festa? Estou, muito bom. É aniversário de Matão, né? Estou. Rádio Saudades FM, TVM, tem refrigerante, tem bolo, tem pipoca. Já comeu tudo ou ainda vai comer? Já, só falta sorvete e água. Boa festa para você. Obrigada. Estou aqui com você também, qual é o seu nome? Cristiane. Cristiane, você mora em que bairro? Eu moro no Parque Aliança. Parque Aliança, você veio sozinha ou veio com a família? Com a minha mãe. Está gostando da festa? Sim. Já tomou refrigerante? Já, bolo. É muito bom para as crianças também, tem os brinquedos. Está aí o pessoal na fila, olha a queda da menina bonita aqui, qual é o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda, você mora em que bairro? Eu não lembro. Não lembro agora, quem que é ela? Qual é o seu nome? Ives. Vocês são irmãs? Não. Vocês são amiguinhas? Sim. Está gostando da festa? Estou. Vem com o papai e com a mamãe? Só com a minha mãe. Legal. E você? Eu sou irmã, a minha mãe e minha mãe. Boa festa para vocês, viu? Olha que família bonita aqui, que veio aqui com a gente. Tudo bem? Qual é o seu nome? Boa tarde, tudo bem? William. William, mora em que bairro? Jardim Balista. Jardim Balista, Matão, 126 anos, Grupo Paulista de Comunicação, Rádio Saudades, Rádio Jovem Pan, TVM. Está gostando da festa? Estou muito. Veio com os filhos? Sim. Como que eles chamam? Davi Samuel. Davi Samuel. Tudo bem, Davi Samuel? Tudo bem com vocês? Está gostando do sorvete? Sim. Está bom? Está. Quer mais? Não. Só esse está bom? Está. Quer Guaraná? Sim. Vai lá, boa festa para vocês. Olha aqui quanta gente bonita. Olha os olhos dessa menina, que coisa linda. Qual o seu nome? Lívia. Lívia, você vem com quem? Eu vim com a minha mãe. Está gostando da festa? Sim. Já tomou refrigerante? Já. Comeu pipoca? Já. Comeu bolo? Já. Está bom demais? Sim. Legal, deixa eu ver aqui. A senhora quer mãe? Sou a tia dela. A tia, trouxe. Está gostando da festa? Uma delícia, né? Qual que é o seu nome? Adriana. Adriana. Que bairro você mora, Adriana? Balista. Está valendo a pena nessa festa da Rádio Saudades, da TVM, Rádio Jovem Pan? Sim, com certeza. Muito obrigado por ter vindo, viu? Imagina, eu que agradeço. Uma festa para vocês. Olha que fila grande aqui, quanta gente bonita. Qual que é o seu nome? Rayane. Rayane, vem com quem? Minha mãe, que é a minha tia. Está gostando da festa? Sim. Deixa eu aproveitar aqui, tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Vanessa. Que bairro você mora? Laranjeiras. Está gostando da festa? Estamos. Já tomou refrigerante? Não, vou tomar agora. Vai tomar agora? Valeu, boa festa. Estou aqui com o pessoal também, tudo bem? Opa. Qual que é o seu nome? Fernando. Fernandão. Fernandão, Fernandão, está gostando da festa? Está legal, né? 126 anos de matão, Rádio Saudades FM, TVM, Rádio Jovem Pan. Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado vocês aí pelo trabalho. Já comeu bolo ou não? Estou indo agora. Vai comer bolo, refrigerante? Bolo, refrigerante. Tomou água para hidratar também, né? Está certo. Vai lá. Olha quanta gente bonita, tudo bem? Sim. Qual que é o seu nome? Ana Sofia. Você veio com a mamãe? Sim. Está gostando da festa? Sim. Vai tomar refrigerante? Água. Então vai lá tomar água, aproveitar aqui quanta gente bonita com a gente, tudo bem? Você vai falar comigo, como é que você chama? Eu me chamo Alessandra. Alessandra, que bairro você mora? Eu morro no Rio Grande do Norte, 271 do Bosque. Olha, sabe o endereço completinho. Está gostando da festa? Estou amando. Tomou refrigerante? Não, agora que eu vou pegar. Tomou água? Uhum. Comeu bolo? Vou pegar. Boa festa para você, tá bom? De nada. Ah, essa aqui é a festeira. Essa aqui é a festeira. Eu sou da festa. Olha, que bairro você está morando agora? Eu estou morando no bairro Alto. Sempre ouvindo a gente, sempre ligando. Sou a Silvia, demais de todos vocês. Eu vejo vocês todo dia, às 6 horas da tarde, estou ligando na TVM. Muito obrigado por ter vindo, boa festa, viu? Aldo Alberto, Beto Garcia, Daércio Neto, todos vocês, todos, todos, todos. Essa é de carteirinha foi a nossa, né? Carteirinha, de carteirinha, eu sou mesmo. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada, Aldo Alberto. Boa festa para você também. Feliz aniversário para Matão. É isso aí, que legal, gente. Olha, quanta gente compareceu nessa festa de 126 anos. Onde vai? Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Cíntia. Ô, Cíntia, que bairro você mora? Primavera. Jardim Primavera. Veio de lá aqui nessa festa, está valendo a pena? Está. Está gostando? Estou. Já tomou refrigerante? Já. Comeu bolo? Também. Está gostoso? Está. Olha, muito obrigado por ter vindo na festa, está bom? De nada. Está valendo a pena? Está. Vai lá, vai lá, vai tomar refrigerante, vai comer bolo. E a filha continua aqui, ó. Muita gente aqui, tem um casal passando aqui, tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Cátia. Cátia, veio com o maridão? Vim. Como é que chama o maridão? Mineiro. Que bairro vocês moram? Moro no Portal. No Portal? Vem de lá aqui para prestigiar essa festa bonita? Vim, está muito bom, está bom demais, está bonita, viu? Que legal, muito obrigado por vocês terem vindo, viu? Nada. Seu nome? Valéria. Valéria, que bairro? Eu moro no Nacardim. Está gostando da festa? Sim, maravilhosa. Seja bem-vinda, viu? Aproveite a festa aí. Vamos lá, vamos aproveitar. Opa, tem um meninão aqui. Como que é o seu nome? Eduardo. Oi, Eduardo, que bairro você mora? Eu moro no Jardim do Bosque. Jardim do Bosque. Vem aqui para prestigiar a festa? Eu vim para sair um pouco, para se divertir, para trecabeça, para passear de boa, tranquilo, de boa, para vir aqui no evento aqui. Está gostando? Uma delícia, uma maravilha. Manda um alô para quem está em casa, agora está te vendo. Para minha avó e para o meu avô, para os meus vizinhos, para todo mundo que vê na televisão, o Eduardo. Alô, Eduardo, boa festa para você, viu? Olha quanta gente. Dá uma olhada quanta gente veio aqui e está participando do Matão Day, realizado pelo Grupo Centro Paulista de Comunicação, Rádio Saudades FM, Rádio Jovem Pan e TVM. Uma festa muito bonita, mas para ser bonita, precisa da participação do povo, dos nossos ouvintes de todos os dias. Nós queremos agradecer a presença de muita gente que compareceu para comemorar, junto com a Rádio Saudades, junto com a Rádio Jovem Pan, junto também com a TVM, os 126 anos de Matão. Esta foi a terceira edição do Matão Day. E, mais uma vez, a organização se destacou pelo cuidado e atenção aos detalhes, proporcionando um ambiente acolhedor e festivo. Para muitos, foi uma oportunidade perfeita de reencontrar os amigos e celebrar mais o ano da querida Terra da Saudade. O evento, que já se tornou uma tradição em Matão, contou com a participação de diretores e comunicadores das emissoras envolvidas, que se dedicaram para que esta celebração fosse um sucesso. Para nós é muito gostoso poder sentir esse carinho que a gente sente diariamente, através das rádios, através da TV, é estar junto aqui, recebendo esse calor humano, abraçando as pessoas, a população se divertindo, as famílias. Muito família, um evento familiar, muito gostoso. Uma confraternização mesmo do município de Matão. E as pessoas podendo aproveitar esse dia bonito, com o céu, com o tempo bom. E curtindo música, as crianças aproveitando aqui os brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, sorvete, bolos, refrigerantes, água. Uma série de serviços aqui sendo oferecidos também, de medição de pressão e outros serviços aqui. Muito bacana mesmo. A gente vê os parceiros aqui também trabalhando. e eu queria agradecer nesse momento aqui a todas as empresas que apoiaram esse evento, essa iniciativa nossa, para que nós pudéssemos proporcionar isso gratuitamente à população. Agradecer a Matão, a sessão do espaço público aqui pela Prefeitura. A gente poder dar e poder receber isso da população. É realmente muito satisfatório para nós, a gente ter a oportunidade de poder servir ao povo, de poder estar junto aqui, presente com a população. Muito gostoso. As pessoas são muito bacanas, né? E tem um carinho muito grande pelas rádios, tem um carinho muito grande por esse trabalho que todos nós realizamos. A animação tomou conta do lugar, especialmente com o show da dupla R2, que fez todo mundo dançar e cantar. Esta festa com a participação da população foi mais um presente do Grupo Centro Paulista de Comunicação para Matão, a terra da saudade. Música 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 Parabéns, Matão! Obrigado! Obrigado! Obrigado!